Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de produtos de blogueiras que eu comprei super empolgada, na maior expectativa, e eu pouco usei, outros eu não gostei, mas enfim, assim, eu comprei numa empolgação, sabe? Tipo, eu tinha muita expectativa sobre os produtos e alguns realmente até são bons, mas eu esqueço de usar, sabe? Aquela coisa assim que ficou ali. Então é aqueles produtos que eu comprei, os produtos de blogueira que eu comprei estão esquecidos, estão ali jogados num canto. Então vamos começar, se você já gosta de vídeo assim, falando de produtos de várias marcas, não só de blogueiras, já clica aqui no gostei e se inscreve no canal, estamos tendo um vídeo aqui no canal de segunda a sexta às 19 horas, e ainda tem os videozinhos shorts, né? Os videozinhos curtinhos que eu também tô ali tentando liberar um por dia pra vocês, então dá uma olhadinha aqui na lista de vídeos do canal que tem bastante novidade, tem bastante conteúdo pra vocês. Então, bora lá. Esses produtos em si, gente, só tem um deles que é reprovado e é reprovado pelo meu gosto, não que o produto em si seja ruim, tá? Mas quando eu chegar nele eu explico. Então vou começar aqui com essa caneta delineadora que é a Cat Eyes da Mari Maria. Essa caneta é boa, ela tem uma ponta bem fininha, bem, bem fininha. A caneta em si não tem nada de errado, mas sabe quando eu vou pegar um delineador? Não é ela que eu pego. Agora que eu fui dar uma mexida, digo, gente, tem que deixar essa caneta mais pra cima, né? Que fica ali na minha gavetinha, no meu organizadorzinho, deixar ela mais em cima pra usar, porque ela é boa, ó. Você passa, ela é pigmenta, ela é pretinha, ela tem uma duração boa, é fácil de delinear com ela, sabe? Ela é muito boa, mas tá esquecida. Eu usei ela logo que eu comprei, assim, pra testar bem e ficou, sabe? Não lembro de usar ela quando eu vou pegar um delineador pra fazer qualquer coisa, eu não lembro de pegar essa caneta aqui. Outro produto que eu tenho aqui é a caneta delineadora da Mari. Essa caneta é maravilhosa, gente, ela é muito boa. E eu tenho três versões dela, eu tenho a roxa, a verde e a marrom. A verde e a marrom eu super uso, super, super uso. A marrom mais ainda do que a verde. Mas a roxinha, essa aqui é a... Ela tem um nome, que no caso eu não lembro qual é. Ela tem uma cor, não tá escrito aqui, mas é essa lilazinha aqui, ó. Ela também é muito boa, ó. Ela é bem pigmentada, ela é clarinha assim mesmo, tá? Ela é bem, bem boa. Facílimo de, tipo, de delinear. Então, gaga hoje. Mas eu não uso essa cor. Quando eu fui comprar, eu acho que se eu tivesse comprado a azul, que tem uma versão que é azul, com certeza eu ia usar muito mais do que essa aqui. Ela é linda. É maravilhosa essa cor. Eu vou tentar ver se eu consigo usar ela mais agora quando entrar a primavera, verão. Mas as outras duas, como eu disse, eu uso demais. Mas essa aqui, ela é linda, olha, ela é muito bonita. Eu acabei deixando. Já que eu tô falando dos produtos da Mari Maria, vou falar de outros dois produtos que também são bons, mas não sei, não peguei amor por eles, que foram os sticks que a Mari lançou. Ela lançou blush em stick em duas cores e o iluminador em stick em dois tons. Eu comprei um dos blushes, né, que é o blush stick, eu comprei o Coral Kiss, que é esse aqui. E eu não usei, usei umas vezes. Ele é bom, ele é sequinho, ele dura. Mas sabe que eu vou abrir a gaveta e eu até olho pra ele, mas não uso. Mas preciso usar mais. Mas não foi um produto, assim, tão baratinho pra deixar ali esquecido. E além do que é um produto bom, mas tá esquecido na gaveta. E o iluminador, eu comprei a cor Gold Glow. Tem dois tons também. E o iluminador eu não uso tanto, porque eu acho ele meio fraquinho, não sei. Pegando assim com o dedo, olha, até sai produto. Mas eu acho o iluminado em si aqui muito fraquinho, sabe? Muito suave e eu sou daquela assim aqui. Ou eu passo o iluminador e ele brilha, que nem tá esse aqui, ó. Ou eu não passo. Ou é sim ou é não, sabe? Então, ele não é ruim, mas ele é mais suave. Acho que até a proposta também do produto. Mas eu gosto daquela coisa assim bem pá, então acaba que eu não uso. E tenho três produtos aqui da Bruna Tavares. Acho que dos produtos das blogueiras. A que mais tem, né, um leque assim de produtos é a Bruna Tavares. Até porque acho que a Bruna é a que começou a lançar antes. E é a que mais lança produto também. Bruna enlouquece a gente, né? Pelo amor de Deus, ela vai lançar agora. Não sei se até eu liberar esse vídeo ela já lançou. Mas é agora, no mês de agosto, que ela ia lançar dois primers. Com essa embalagem aqui, ó. Só que um acho que é... É muda a cor, tá? Mas eles têm uma proposta assim bem glow, bem hidratante. E eu já tô querendo, né, gente? No vídeo que eu mostrei todos os meus primers, eu falei que não tinha nenhum primer que eu tivesse querendo no momento. Que tava satisfeita. Mas aí, como eu amo muito aquele ali. E a Bruna falou que vai lançar mais dois. Eu tô curiosa demais, gente. Quero muito testar esses primers. Então, estamos ansiosos. Uma que não é novidade pra vocês, né? Voltando ao foco do vídeo. Que é o corretivo dela, Multicover. Que eu tenho esse aqui, o meu. É o M10, mas ele é claro. A cor melhor pra mim seria o M20. Que eu não me adaptei nesse corretivo. Ele tem uma boa cobertura, mas ele é muito grosso. Nossa, muito grosso. Ele é bem grossão. E se fosse uma base, eu acho que eu até... Como é que se diz? Diluiria. Mas o corretivo eu acho muito a mão. Porque eu tenho que ficar, pega daqui, bota numa plaquinha, dilui. Enfim. Tá aqui, meio paradão. Teria que ou dar um jeito de usar ele, ou passar pra frente pra alguém que use. Mas eu não gosto. Esse aqui realmente é um produto que eu não gosto, sabe? Além de estar esquecido, é porque eu não gosto mesmo. Outro que eu comprei, gente, é o BT Plush. Que é esse produto aqui que a Bruna lançou. Que é aquele produto dois em um, que é batom e blush. E eu comprei essa cor Malve. Não sei por que que eu comprei essa cor. Porque é uma cor que de batom eu não gosto. E como blush pra mim também não dá certo o meu tom de pele. Eu acho que eu fui comprar assim tão na corrida que eu não olhei os tons que tinha. E com certeza ele vai ficar esquecido. Porque não é uma cor que fica boa pra mim. Como batom, como eu disse, eu não gosto muito. Já é uma cor com fundo frio. Assim que... Essa cor com esse fundo frio. Que em mim não vai. Eu não gosto. E tá ali o negócio, né? Tá esquecido. Porque eu não uso ele. E outro produto da Bruna pra finalizar. Que tá aqui esquecido. É a máscara de cílios. Essa aqui é a BT Fiber Lash. Muito bonita essa aqui. É a roxinha. E esse produto aqui. Eu sou muito fã da máscara azulzinha da Bruna. Eu não me lembro o nome dela. Acho que é o Wonder Lash. Se eu não me engano que foi a primeira máscara que a Bruna lançou. Eu já usei dois tubinhos daquela máscara. E quando eu fui comprar essa. Essa aqui acho que foi lançado ela e mais três. Eu acho. Ou ela e mais duas. Não me lembro. Eu comprei essa pelo aplicador. Que ele tem essa leve curvinha aqui. Então eu achei um pouco diferente dos que eu tinha. E eu já usei ela várias vezes. Não é uma máscara ruim. Mas eu tenho várias outras que fazem um efeito melhor. Que deixam o cílio maior. Mais alongado. Com mais volume. Então essa tá ali esperando ver se ela seca. Fica mais velha. Se ela fica melhor. Mas por enquanto eu olho pra ela ali. Quando eu vou pegar. Não me animo a querer usar. Sabe? Então esses produtos estão ali. Eu até enxergo eles na hora que eu vou. Que eu vou abrir minha gaveta. Que eles estão ali junto com os outros. Mas eu não. Não uso. Sabe? Não me animo muito a usar eles. Mas todos eles são bons produtos. Todos eles, gente. Mas sabe aquela coisa de você comprar o produto. Ficar ali esquecido. Então os meus produtos de blogueira. Que eu comprei. Estão ali esquecidos. Foram esses. Eu quero fazer esse vídeo pra vocês. No geral. De outros produtos. Que eu tenho muitos outros, gente. Que estão ali esquecidos. Então eu tenho que dar uma repaginada. Que dá uma analisada melhor na penteadeira. Porque tem vários produtos que estão esquecidos. Então eu vou fazer uma parte 2, tá? Pra vocês falando de produtos que são de outras marcas, né? Misturando as marcas aí. Que não são produtos de blogueiras também. Então esse é o meu vídeo de hoje. Me conta se você tem algum desses produtos aqui. Se você usa eles. Como que você usa. Se dá certo pra você. Não esquece de clicar aqui no gostei. De se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!